Boa noite, que nós possamos estar junto com os nossos amigos espirituais, os nossos mentores nesse bate-papo dessa noite, hoje então a gente selecionou algumas perguntas que a gente vai buscar responder perguntar sempre é mais fácil do que responder, eu vinha já com uma ideia de falar para vocês uma coisa muito interessante que eu li no livro, um livro que chama Mais Platão Menos Prozac de um filósofo americano atual, e aí tem uma pergunta, eu falei, então já encaixa uma coisa na outra sabemos que a mágoa faz mal e provoca doenças, mas também sabemos que revidar um desaforo traz energias negativas como segurar um desaforo sem que ele se transforme em um ressentimento? é uma pergunta interessante, como segurar? então, o que o colega escreve lá, o filósofo, a diferença entre agressão e insulto então ele diz que a agressão, ela tem a participação passiva, e o insulto tem a participação ativa vamos explicar o que é isso, eu estou parado aqui, parado no lugar, vem alguém e me dá um tapa na cara de repente eu sou agredido, eu não participei, eu não fui com a minha cara na mão do indivíduo, eu fiquei com a mão passivamente eu fui agredido, então eu não tenho participação, eu não tenho como, realmente foi agredido aí o Cristo até pede para a gente dar a outra face, da explicação, etc e tal e o insulto, o insulto, eu tenho que participar, para que eu me sinta magoado alguém vem, fala alguma coisa para mim, me fala que eu sou determinada coisa, me chama desonesto fala qualquer coisa, e eu preciso aceitar, se eu não, eu preciso ser ativo para ficar magoado vamos explicar, o carteiro chega na casa de vocês, o contrinho chegou lá, lá na clínica o carteiro chegou lá, com uma conta de luz, de quase mil reais, eu quase tive um troço eu falei, como? o que está acontecendo? já fui olhar nos fios para ver se tinha lá uns gatos que o pessoal põe, aí eu olhei com calma e falei, ah não, é minha conta, ele entregou errado é do vizinho, do bar do vizinho lá, que eles devem gastar muito mais aí eu falei, então eu não fiquei bravo com o carteiro, porque eu vi que não era minha conta como não era minha conta, o que eu fiz? eu devolvi para o carteiro e falei, olha o senhor se enganou, o senhor coloque essa carta no lugar adequado ele entregou para o lugar adequado, digamos que eu não tivesse visto isso e eu tinha recebido aquela conta, eu ia ficar bravo com o carteiro bravo com a eletropaula, eu ia pagar, ia ter que arrumar dinheiro emprestado pegado as economias, para pagar uma conta, eu ia ficar muito chateado, muito bravo porque eu ia pagar uma conta que não é minha, porque eu teria aceito eu teria participado ativamente da conta que me entregaram quando nos insultam, a gente pode entender que é a mesma coisa que um carteiro trazendo uma informação, se a gente aceita o insulto, aí a gente está participando eu estou aceitando aquilo, aí sim, aí eu vou ficar magoado, vou ficar ressentido vou ter todo um processo, então o ideal é quando eu receber um insulto eu declinar, eu falo, olha, eu só bateu no endereço errado o senhor devolve por favor, para quem eu só acho, às vezes é da própria pessoa que insultou, é dela mesma, a conta é tua, você está me passando, toma para você pode ficar com você a conta, aí eu não recebendo ativamente a conta do insulto eu não fico ressentido, eu não tenho problema, não estou dizendo que é fácil estou dizendo que é um treinamento, lembrar que quando nos insultam eu só fico magoado se eu aceitar o insulto, né? o pessoal fala, é, se você tem telhado de vidro, né? quer dizer, se falam que eu sou desonesto, e lá dentro de mim eu acho que eu sou desonesto então eu vou receber esse insulto, mas se eu não sou desonesto, e falam que eu sou desonesto eu falo, é carta para o lugar errado, eu devolvo aquilo eu lembro que o Chico tem uma história dessa, né? diz que ele ouviu falar, na época dele lá, que o padre na hora da humilha da missa, disse que ele era ligado ao diabo que ele ia para o inferno, e ele era muito ligado à igreja católica ele gostava da igreja católica, e ele ficou muito mal, né? porque sempre tem o pessoal do correio que vem dizer as informações sempre tem o pessoal, né? cada um na rua tem o pessoal do jornal da rua, né? que vem trazer a informação, vieram correndo dizer para o Chico que o padre tinha dito que ele ia para o inferno e ele ficou muito mal, né? ele aceitou isso aí, ficou mal, começou a chorar, ficou triste ficou deprimido, e segundo conta ele ficou 24 horas entristecido, chorando, depois de 24 horas o Emmanuel chegou perto dele, o mentor dele falou, Chico, o que está acontecendo? que você está aí nesse chorô, nessa coisa falou, não, porque o padre falou que eu estou ligado no diabo, que eu vou para o inferno aí o Emmanuel parou, olhou e falou para ele, escuta fácil Chico, não vá não aceita, ele está te convidando para ir para o inferno eu falei, obrigado, dessa vez eu estou sem blusa ou sem ar-condicionado, eu não vou a gente não aceita, então então a primeira coisa é olhar e falar, pô, fui insultado desaforando, não, eu não fui agredido a gente confunde, a gente foi insultado, dificilmente a gente é agredido agressão é física, o insulto é moral e emocional aí eu posso não aceitar, o que eu posso fazer então? é uma rememoração dos insultos que eu tive das mágoas e falar, realmente, eu aceitei por isso que eu estou magoado então eu posso fazer um trabalho comigo mesmo de voltar lá atrás e falar, nossa seu carteiro o senhor se enganou né, toma de volta isto não me pertence, não é a mim quem sabe a gente consegue liberar sem dar a questão do ressentimento sem mandar energias negativas porque eu não vou mandar energia nenhuma eu vou simplesmente não aceitar eu posso fazer isso um exercício retroativo isso é, de alguma coisa que já aconteceu o que se pode dizer sobre as sensações de que temos faíscas elétricas no cérebro quando deitamos para dormir seria problema físico ou espiritual ou os dois? não sei, muita gente tem faísca elétrica no cérebro para dormir aqui vamos ver quem tem faísca elétrica é interessante que a gente já fala nós sentimos a pessoa já colocou de um jeito como se todo mundo sentisse até o pessoal da internet já está sentindo faísca elétrica no cérebro não, acho que isso é um problema específico ou uma questão específica da pessoa talvez ela tenha uma sensibilidade talvez ela precisa ver se embaixo da cama não tem um fiozinho solto sabe aquele fiozinho que a gente vai né, o puxadinho às vezes o abajur lá está com o fiozinho solto e ela quando deita dá o contato ou não realmente pode ser uma sensibilidade dela existem muitas sensações corporais que a medicina não encontra porque são são sensações do, digamos do perispiritual né, do perispírito então pode ser que no desdobramento nesse momento ela tenha algumas sensações diferentes que ela identifica como faíscas elétricas legal, pode ser uma sensibilidade dela na hora dessa questão do desdobramento eu não consigo entender na questão médica na questão clínica para explicar alguma coisa nesse sentido só para conversar especialmente que tipo de faísca se a voltagem é alta né às vezes é meu esposo não meu esposo da cara da pessoa aqui meu esposo todos os dias dorme abraçado com a blusa de sua mãe desencarnada o que ela deve fazer? veja aí precisamos de novo ele está ligado né a energia da mãe quer dizer essa ligação veja aí eu gosto de olhar um outro aspecto existe uma parte da psicologia que analisa como se nós vivêssemos em três egos essa análise diz assim que nós temos o ego pai ou mãe interno se eu sou homem ou mulher o ego adulto e o ego criança então como se fosse vai personalidade é o ego em que eu me coloco um personagem que eu posso me colocar então eu posso me colocar como no momento que eu sou meu pai interno que está atuando aquele que pensa puxa eu preciso tomar o remédio agora eu preciso tomar cuidado para atravessar a rua eu preciso ir ao médico eu preciso fazer um tratamento eu me cuido seria o meu ego pai que vai cuidar de mim eu preciso entrar assumir digamos assim esse personagem que eu tenho dentro de mim este ego pai eu também tenho o ego adulto o ego adulto é aquele que age como adulto né eu penso como eu analiso as coisas como é que eu vou trabalhar minha vida profissional eu faço as minhas finanças e eu tenho também todos nós temos um ego criança é uma criança interior então eu sempre digo imagine que eu eu tivesse agora aqui no meu né no meu celular brincando num joguinho de videogame aqui aí a dona Marlene falava assim pra mim Rubens precisa começar a palestra só mais um pouquinho que eu estou quase acabando a fase aqui ele ia olhar pra mim vocês iam olhar todo mundo esperando eu terminar a fase não ia ficar um pouco estranho né é porque eu estaria deixando o meu ego criança a minha parte criança tomar conta do meu todo eu estaria incorporando a criança interna eu estaria que eu estaria